Música Música Amém. 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 Mói. Amém. Mói. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 I saw everybody dancing in the... wherever they are selling... and the Gorditas... and the Perruno... É ótimo! Amém. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém. 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 Um grande 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 para os danças. Eu acho muito bom. Eu me senti um pouco de água. Eu preciso de água. Amém, todos os danças. Vamos lá, todos os danos. Vamos lá, todos os danos. Vamos lá, todos os danos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Boa noite, meu amor. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau Tchau. 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 Amém. Amém. A big round of applause for the last one. Sing with me, sing with me, okay? Hey, hello. Thank you, guys. Thank you, everyone. Hey, hello. Hey, hello. Hey, hello. Hey, hello. Hey, hello. Be my darling. Hey, hello. Hey, hello. Hey, hello. Hey, hello. Always one day. So best morning. Until night is there. Hey, hello. Feel the magic. Hey, hello. Hey, yeah. And I can hear you. So best morning. That's the night. Of my... Of my... Off my... Of my... Of my. Of my... Of my... Of my... Of my... My back. Sing with me. й Amém. 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 Eu gostaria de agradecer a ele. Até a próxima semana, no próximo festival.